Eis que você pretende gastar até R$ 1.500 para comprar o próximo celular. E vem aquela dúvida, será que eu preciso gastar os R$ 1.500? Ou se eu comprar um celular de R$ 1.200 já resolve minha vida? Dois exemplos dentro da Xiaomi são Redmi Note 13 4G e Poco X6. A diferença entre eles bate na casa dos R$ 500. Um custa um pouco mais de R$ 1.000 e o outro custa R$ 1.500. E aí, qual que vale mais a pena e qual que é o ideal pra você? Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar essa camisa lindona que eu tô usando aqui. Ela é da Urban Elegance. Corre lá no site deles, eu vou deixar aqui na descrição. E use o cupom TECH10 e aí você tem um descontinho na hora de garantir a sua camisa. Que camisa legal. Adorei, Urban Elegance. Tamo junto. Bora pro vídeo. Pois é, galera. É uma pergunta muito frequente. Será que vale a pena gastar um pouco a mais? Às vezes você vai comprar o seu celular e você estipula lá. Eu quero gastar tanto. Eu quero gastar tanto. Aí você vê lá que por mais um pouquinho você pode comprar aquele outro. Só que essa subida nem sempre é proporcional. Ela nem sempre vale a pena. Então são raros os casos que uma diferença de R$ 500 realmente simbolizam algo que vale a pena fazer esse investimento extra. Então eu vou comparar o Redmi Note 13 Pro 4G e o Poco X6 e nós vamos enxergar essas diferenças. Eu vou explicando pra vocês. Vamos começar com a construção e acabamento de um celular desse. Um básico e um intermediário. Pra iniciar essa história eu vou dizer que os dois celulares, tanto esse que custa R$ 1.000, tanto que custa R$ 1.500, são feitos inteiramente de PLÁSTICO! É isso aí, é plástico na construção, é plástico no acabamento, é plástico que não acaba mais. Mas é claro que é um plástico de boa qualidade, beleza? Não vamos achar que só porque é plástico é muito inferior, não. Alguns inscritos até já me explicaram que existem ligas feitas de materiais plásticos que são muito resistentes e podem até ganhar de uma mistura lá que gera um vidro, um acrílico, alguma coisa desse tipo. Mas fato é, independente do material do seu celular, você tem que usar uma capinha, um casezinho pra proteger ele de qualquer forma. Mas até agora, pra um celular de R$ 1.500, beleza, os dois de plástico não tô vendo muita diferença. Em quesito proteções, nós começamos a ver coincidências e diferenças. Bom, primeiro que os dois tem IP54. É uma certificação que garante proteção contra riscos e poeira, beleza? Para por aí, só que em proteção de tela, já entrando nesta área, o Poco X6 tem o Gorilla Glass Victus na tela, rapaz. E o Note 13 4G, Gorilla Glass 3. Então, aí a gente já começou a ver alguma diferença realmente relevante. A proteção do X6 é muito melhor do que a do Note 13, né? São várias gerações pra frente a geração Victus. Mas ainda vale lá aquilo que eu falei sobre case e proteção. Mesmo ele tendo o Gorilla Glass Victus, não significa que você pode andar com ele sem película e que ele é imortal, inquebrável, inarranhável. Não, não tem inarranhável, eu sei lá como é que fala isso. Mas enfim, os dois tem que usar a capinha em película, mas vamos deixar claro que a proteção do X6 realmente é bem superior. Só que eu falei da proteção na tela, vamos falar sobre o display AMOLED que equipam esses dois garotões aí. Aqui a gente começa a ver uma diferença maior. Apesar do Note 13 ter um belo painel AMOLED de 1 bilhão de cores, que é capaz de chegar aos 120 Hz, o Poco X6 tem uma moderna tela de 68 bilhões de cores. Tem Dol Vision como recurso e a resolução da tela do X6 é bem superior à do Note 13. Opa, aí a gente já começa a enxergar a diferença. Só dessa diferença de tela aí, no mínimo uns 300 contas você pode calcular nessa conta de comprar um celular. Porque realmente é uma diferença muito grande. A tela do Poco X6 já é uma geração mais nova de telas que equipam celulares mais caros. Como o próprio X6 Pro ou o F6 da vida, ele não tem exatamente os mesmos números, mas já tem essa pegada de ter muitas cores, um contraste legal. Então a gente tem experiência com a tela do X6 Pro que é maravilhosa. É uma geração diferenciada. O Note 13 ainda tem aquela cara de celular de entrada. E a tela dele é bem bacana. Eu já vi muitos celulares aí com aqueles TFT mais ou menos, aquele IPSzinho lá, que não são tão legais. A gente vê alguns celulares da Samsung e da Motorola. Só que a Xiaomi apostou num celular que não é tão caro e oferece sim uma tela legal. Mas se você for analisar recursos e qualidade, realmente a tela do X6 é bem mais legal do que a do Note 13. Você que gosta de assistir aí filmes e séries vai ver com maior qualidade na tela do X6. Agora é o seguinte, brilho, as duas telas têm a mesma quantidade de brilho, tá? 1.800 nits pras duas. Nits, pra você que não sabe, é a unidade que a gente usa pra mensurar a luminosidade da sua tela. Só pra deixar claro que o brilho é igual. Então nem tudo é super melhor, tem coisas que são iguais. Sobre atualizações, tá aí uma boa pergunta. Será que um celular de mil reais atualiza menos que um celular de mil e quinhentos? E neste caso, não. Os dois foram lançados em meados de janeiro deste ano de 2024. E os dois têm promessas de três atualizações de Android junto ao HyperOS. Então, neste caso de atualizações, você não tem que ficar preocupado. Agora, em desempenho, tem um abismo tecnológico. Isso porque o Note 13 4G é equipado com um cansado Snapdragon 685. Um chipset de entrada que suporta até uma jogatina leve, mas não é indicado para tarefas mais complexas e nem jogos pesados. Já o X6 tem números que são bem superiores ao seu colega mais humilde. A diferença é muito grande. O X6 é muito mais potente que o Note 13 4G. É um celular que sobe um degrauzinho daqueles de entrada. Então a comparação, assim, é até um pouco injusta, né? Se a gente for olhar, são classes diferentes. Se você comparar números de AnTuTu Benchmark, já dá quase o dobro, e GeekBank, que é outro tipo de teste que mede ali o single core ou o multi core, pô, os dois a diferença é muito, muito, muito grande. Traduzindo, para você entender, o X6 Pro tem um chipset e conjunto de processadores que são capazes de suportar coisas mais pesadas do que o Note 13. Você que fala que só usa, ah, eu só uso o celular para o básico, que é WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii, aplicativo de banco, Uber, plano de saúde ou, para quem tem a benção de ter plano de saúde, mais uma pancada de coisa. Aí você fica falando que usa um celular para nada. A chance dele travar com essa pancada de coisa, mesmo você não jogando, é bem maior do que a no X6. O X6 já tem um fôlego para aguentar esse multitarefas. A galera que usa, por exemplo, para trabalhar, né? Você trabalha com um aplicativo específico, pode sofrer com o Note 13, porque, poxa vida, né, galera? É um chipset muito mais antigo, mais ultrapassado. E o 7S Gen2 que tem lá, no X6, já é um chipset um pouco mais moderno, mais potente. Então tem uma grande diferença. E juntar aí o processador com a tela já deu os 500 reais. Já deu. A diferença é muito grande. Quando eu falo para vocês que vale a pena guardar uma graninha e comprar um celular melhor, é por causa desse tipo de coisa. Você vai comprar um Note 13 querendo economizar, mas se você usa algumas coisas que fazem ele ficar lento, você vai ter dor de cabeça com 3, 4 meses de uso e vai se arrepender da compra. Então, às vezes, é melhor segurar a onda e ir na melhor opção. O X6 sai na frente, sem dúvida, em desempenho. Só para constar, em questão de variedade de versões, nós temos combinações de 8 e 12 GB de RAM no X6 e armazenamento vai de 256 a 512 GB. Já no Note 13 tem versões de 6 e 8 GB de RAM, com combinações de 128, 256 e 512 GB. Em câmera, é um duelo complicado, né? Isso porque o Note 13 poderia ser aspirante a vencedor aí, porque ele tem o sensor principal de 108 megapixels contra 64 do X6. Na ultra-wide macro, são 8 e 2 megapixels, respectivamente. Eu não tenho esses celulares em mãos, mas podemos especular, né? A gente já testou o X6 Pro, que tem praticamente o mesmo sensor, mas 108 megapixels, o único sensor da Xiaomi que a gente teve foi do 11T Pro, que com certeza não é exatamente o mesmo sensor usado no Note 13. Mas saca só, se a gente analisar as funções, por exemplo, o Note 13 só vai gravar Full HD 30 fps na traseira e isso na frontal, mas nada, acabou. É o único recurso de vídeo dele de gravar a maior qualidade é esse. Agora, se você mirar no X6, você vai poder gravar em Full HD 60 fps na traseira, 4K 30 fps e na frontal não muda, os dois tem 16 megapixels na frontal e Xiaomi quase nenhum filme em 4K na frontal, isso já é normal, né? Você já viu que a Xiaomi botar 4K na frontal é quase impossível. Mas enfim, o X6 tem mais recursos, né? Então, se você quer gravar um vídeo mais bonitinho e tal, se você gosta disso, então tá aí mais um indicativo que você tem que investir um pouquinho a mais. Mas se você não tá nem aí, você quer tirar aquelas fotos básicas ali, você não vai notar tanta diferença entre os dois, né? Tem gente que fica fascinado com 108 megapixels. Ai, quanto mais megapixels, melhor. Cara, a foto não é só megapixel, tá? Tem um negócio de cor, tem profundidade. Você vai tirar uma foto no modo retrato, às vezes não recorta direito. Não adianta você ter uma câmera de 200 megapixels e ela não filma em 4K, cara. Pô, então assim, tem que controlar a expectativa e também analisar qual é a sua necessidade de ter uma câmera mais top ou uma câmera bem simples. Tecnicamente, por gosto também, eu diria que a câmera do X6 é superior. Mesmo ela tendo menos megapixels na principal. Porque ela vai perder se tirar essa foto e quiser ampliar ela demais, né? Com mais riqueza de detalhes ali, bonitinho. Mas numa foto de dia a dia ali, poxa, acho que não vai fazer tanta diferença e eu sinto mais a falta do 4K na traseira ou 1080, 60 do que ter mais megapixels na câmera. Mas é uma questão de gosto também, tá? Se você falar que prefere a de 108, nada contra, tá tudo de boa. Em bateria, eles estão mais ou menos equilibrados na autonomia. O Note 13 tem 5.000 mAh e o X6 5.100 mAh. A principal diferença é o carregamento rápido, que no Note 13 são 33W e no X6 são 67W. Ele não carrega exatamente o dobro da velocidade, não. O Note 13 tem carga completa em torno de 1 hora, 1 hora e pouquinho. E o X6, na casa dos 45 minutos, já ganhou um tempinho no carregamento. Isso é uma boa coisa, uma boa vantagem. O Note 13 4G é uma opção pra quem quer economizar o máximo possível e não precisa de verdade de muitos recursos no celular. Já o X6 é um intermediário que tem mais a oferecer. E sim, vale o preço que custa e compensa investir mais. Eu vou colocar aqui rapidamente as vantagens que a gente viu aí no vídeo que o X6 tem em cima do Note 13. Ó, a tela é muito melhor, mais cores, é uma tela que tem mais recursos, tem o Dolby Vision pra você assistir aquele filme bonitão lá na sua tela, um mini cinema, né? Proteção da tela muito melhor, né? O X6 tem uma proteção mil vezes melhor do que a do Note 13. O desempenho do X6 também tá bem acima. A diferença de chipset muito grande. E o carregamento rápido também é superior no X6. São 67 watts versus 33 do Note 13. Você ganha um bom tempo carregando o celular com 67 watts. Ah, mas é muito fácil, você só falou que tudo é melhor, não sei o que. Você tem que ter em mente quanto custam essas paradas. Porque se um celular é isso aqui melhor que o outro e custa mil reais a mais, não compensa. E a gente vê muito isso. Alguns celulares falam, ó, por que você não vê a gente falando muito de Motorola aqui? Por causa disso. A Motorola é uma marca excelente, não tem nada contra a Motorola. Mas ela pega uns celulares que deveriam custar mil e cem, mil e duzentos, igual esses que eu falei no Note 13, e vende ele a mil e setecentos reais. Entendeu? Aí é outros problemas, são outros problemas, né? De mercado, dólar, não sei o que lá. Aí tem uma série de fatores que eu não vou aprofundar aqui. Mas é complicado pra eu indicar pra você. Então, eu penso o seguinte. A sua grana tem que tá aqui, ó, proporcional ao que você tá comprando. Não adianta nada você comprar pouco, pagar muito. E aí quando a gente fala de upgrades, né? De celulares de nível superior, a gente tem que saber dar esse passo adiante. A gente tem que saber subir esse degrau pra você não comprar o celular errado. Como, por exemplo, um Note 13 Pro 4G, que tem um tequinho de coisa a mais e uma lente de duzentos, aí vai custar mil e quatrocentos reais. Não faz sentido com o chipset que ele tem. Não dá, cara. Você tem que pensar no celular que realmente compensa, tá? Se você ficou com alguma dúvida, não ficou claro pra você essa diferença, deixa aqui nos comentários, que eu te ajudo a escolher o próximo celular pra você, aquele que seja o ideal e que, ó, que o preço caiba no seu bolso também, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e falowz! E aí E aí E aí E aí Obrigado.